Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as gravações dos nossos vídeos para o nosso canal Alex de Almeida. E hoje chegamos ao fim do livro Tambores de Angola. Hoje, no 15º capítulo, que fala sobre Dança das Luzes, é o nosso último capítulo desse magnífico, maravilhoso livro Tambores de Angola. Sugiro a vocês a ler esse livro, é um livro maravilhoso, edificante, construtivo para todos nós. Esse livro, eu aprendi com ele a quebrar as barreiras e até também, no caso, quebrar o preconceito. Porque o preconceito é muito grande no que diz respeito à parte da religião da Umbanda, a Umbanda de Mesa Branca, a Umbanda do Amor, a Umbanda da Luz, a Umbanda de Deus e de Jesus. E, eu gostaria também de estar falando para vocês aqui, antes de começarmos, aqui nós temos vários livros que podem ser adquiridos, ok? E vão ajudar bastante a cada um de vocês, a cada um de nós, nessa nossa caminhada, no nosso entendimento, no que diz respeito à religião da Umbanda. Tem o livro aqui, Aruanda, tá? O livro Aruanda, que também, ele é do Robson Piero, pelo Espírito Ângelo Inácio. Tem também Tambores de Angola, ok? É o livro que nós preparamos 15 vídeos e esses vídeos estão disponíveis no nosso canal Alex de Almeida. Vale lembrar, hoje eu estou com a camisa aqui nova, tá? Do canal, tá? YouTube, canal Alex de Almeida, inscreva-se. Quero agradecer ao nosso irmão Diego de Duartina, ele que nos presenteou, ok? Nos presenteou com essas camisetas, com essas camisas. E eu agradeço a você, Diego, pela sua generosa doação, ok? Muito obrigado, que Deus te dê em dobro, que Deus possa continuar trazendo paz, amor, harmonia na sua vida e na vida da sua família. Tá aí a camisa que o nosso irmão Diego fez, estou estreando hoje, ok? Vamos lá. Temos o livro também, Sabedoria de Preto Velho, Robson Piero, pelo Espírito Pai João de Aruanda. O outro livro é Uma Alma de Outro Mundo, Me Fez Gostar do Meu Mundo. O outro livro é Medicina da Alma. O outro, Além da Matéria. Outro livro, O Transe. Outro livro, Gestação da Terra. Canção da Esperança. Caravana de Luz. A Crise de Adão. Serenidade. Crepúsculo dos Deuses. E Apocalipse. Ok? Eu vou já ler o livro Tambores de Andorra. E eu vou me comprometer a adquirir esses outros livros e ampliar o meu conhecimento junto à religião da humanidade. Ok? Então, primeiramente, quero agradecer a todos vocês, tá? Quero agradecer de coração a repercussão dos vídeos, dos capítulos do livro Tambores de Angola. Foi muito bem aceito. Muito bem aceito. Bastante visualização. Graças a Deus. Já chegamos a 550 inscritos no nosso canal Alex de Almeida. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, a todos os inscritos que fazem parte desse trabalho, esse trabalho de amor, de caridade. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aproveito o ensejo para pedir compartilhamento. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. No ato em que você se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para todas as notificações. Deixe um comentário, ok? Isso vai ajudar bastante, vai dar relevância ao nosso canal, que é o canal Alex de Almeida. Ok? Então, sem mais, vamos dar início aqui ao 15º capítulo, último capítulo do livro Tambores de Angola. E o 15º capítulo, ele fala sobre Dança das Luzes. Após as atividades a que eu me dediquei, guardava na alma os ensinamentos simples daquelas almas elevadas. Não existia em mim, em minha alma, nenhum resquício de preconceito. Aprendi que, no trabalho do bem, ninguém detém a verdade absoluta e para tudo existe uma explicação. As atividades dos nossos irmãos, que se apresentam como preto velhos, caboclos ou, sob outras formas perispirituais, devem ser analisadas com mais carinho. Sua roupagem fluídica pouco importa diante dos fatores morais. Aprendi que, mesmo me afinizando com as tarefas realizadas num centro de orientação espírita, não poderia desprezar aqueles irmãos que tinham tarefas em outros campos espirituais. Meditava a respeito dessas questões, quanto o meu mentor aproximou-se-me de mim falando. Ângelo, acredito que agora você está apto a estudar com maior clareza outras manifestações da religiosidade do nosso povo. As lições de fraternidade estão firmes em seu espírito. E agora, eu sei que no universo, nada é absolutamente igual. Podemos estar a serviço do Pai, mas podemos também estar trabalhando de formas diferentes, em departamentos diferentes, mas levando a mesma bandeira, o amor e a caridade, com o respeito por aqueles que não pensam como nós, mas trabalham para o mesmo Senhor. A noite estava radiante, quando a observamos da nossa colônia espiritual. Éramos felizes por participar de todas essas oportunidades que a bondade de Deus nos concedia. As estrelas salpicavam o céu, convidando-nos a refletir nas lições da vida. Um cometa rasgava o espaço em direção a outras regiões do infinito. Veja, Ângelo, acompanhe a rota deste cometa, falou o bondoso mentor. Creio que, mesmo para um desencarnado, em minhas condições, é difícil acompanhar por muito tempo o roteiro de luz da natureza. Minha visão espiritual já está um tanto dilatada, mas mesmo assim... Vamos, Ângelo, volitemos em direção à luz, convidou-me o companheiro espiritual. Tomando-me pela mão, conduziu-me a regiões mais elevadas que a nossa, acompanhando o rastro luminoso do cometa, que agora se apresentava aos nossos olhos espirituais como uma estrela de intensa luminosidade. Fomos subindo, subindo, até que eu não podia mais acompanhar o meu amigo espiritual rumo à esfera mais sutis, superiores. A estrela acendia cada vez mais e agora eu só poderia prosseguir com o impulso mental do meu mentor. As regiões espirituais que agora eu estava observando eram totalmente diferentes do nosso plano. Parecia que uma música suave irradiava de todas as direções. Indivisível a alegria se apossava de meu espírito. Não compreendia como um simples cometa ou uma simples estrela pudesse atravessar as barreiras das dimensões e se dirigir para as alturas vibracionais. Agora não podíamos acompanhar mais o seu rastro. Paramos nossa volitação em um posto dos planos mais elevados nas regiões espirituais. O mentor amoroso apontava-me a direção em que o cometa rasgava o espaço espiritual, dirigindo-se a outras dimensões. Daqui não podemos passar, meu amigo. Vou repetir. Daqui não podemos passar, meu amigo Ângelo. Entretanto, acompanharemos o percurso luminoso desse astro errante da espiritualidade. Quer dizer, então, que não é um simples cometa que estamos observando? Perguntei num misto de espanto e curiosidade. Sim, meu filho. É um cometa, um astro, uma estrela, ou como você quiser denominar. Não importa a forma como descrevemos. É uma luz que não podemos mais acompanhar com nossos próprios recursos. Já estamos muito distantes, vibratoriamente, de nossa colônia espiritual e não detemos ainda a possibilidade de escalar outros planos mais sutis. Resta-nos observar de longe a chuva de estrelas. Calei-me sem entender o que o companheiro espiritual estava querendo dizer. Se ele, que era mais elevado, não conseguia ir além, quem diria eu, espírito muito endividado, que me fazia de repórter do além, escrevendo para o correio dos mortais. Observe, Ângelo, falou, apontando na direção da luz astral do cometa, que, a esta hora, estava irradiando várias cores. Outras luzes vinham ao encontro daquela que observávamos. Parecia que vários cometas faziam uma dança sideral, um em torno do outro. Eram luzes irmãs da luz que nós acompanhamos. Afinal, qual é o significado de tais luzes como tamanha beleza? Perguntei-o. É a luz astral de um dos pretos velhos que tão bondosamente nos atendeu durante a nossa jornada na tenda umbandista. Não podemos segui-lo mais. Sua vibração ultrapassa a nossa e vai além de nossas possibilidades. É a luz da simplicidade, do amor e da fraternidade, das quais somos ainda meros aprendizes. Outras entidades elevadas, como ele mesmo, o recebem e, em nossa visão espiritual, um tanto ainda deficientes. Só os percebemos como luzes. Não podemos ainda percebê-los como são verdadeiramente. Por isso, uma dessas luzes espirituais assumiu a forma fluídica de um preto velho. Somente assim poderíamos percebê-la. Agora, no entanto, está esta retornando à sua esfera irradiante, quem sabe para assumir outra missão em nome do eterno bem. Só agora, eu tinha uma noção a respeito das entidades espirituais que assumem certas tarefas em outros planos da vida. Faltava-me, ainda, muita experiência para compreender os planos de Deus para os seus filhos. Retornamos à nossa colônia espiritual com a lembrança das esferas superiores, agradecendo em nossas preces pela oportunidade que Deus nos havia concedido de conviver por algum tempo com as luzes de Aruanga. E assim, nós chegamos ao final desse magnífico, maravilhoso livro, livro edificante, construtivo, Tambores de Angola. Chegamos ao final. Eu fico muito, muito, muito feliz e agradecido à espiritualidade, a Deus, a Jesus, por ter feito esse trabalho de leitura dos 15 capítulos do livro Tambores de Angola. Eu me sinto realizado, me sinto com esperança, com amor no coração, com paz, com entendimento, porque nós precisamos, nós precisamos trazer para os nossos corações o entendimento, a paz, o amor, a harmonia, a empatia, a caridade, o perdão. Nós precisamos tirar dos nossos corações essa parte que é tão cruel para com os nossos irmãos da Umbanda, que é a parte da discriminação. Isso é muito, muito, muito doloroso, porque eles estão fazendo um papel, um trabalho muito lindo, muito edificante, muito construtivo. Gente, existem pessoas boas e pessoas ruins em todo canto do planeta Terra. Que vocês, que nós, possamos ter o discernimento de saber separar o junho do trigo. Não vamos colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Existem pessoas dentro da Umbanda fazendo um trabalho magnífico. Eu sou prova, eu estou acompanhando um trabalho em uma casa, que é um trabalho de caridade, de amor, é um trabalho magnífico. Eu estou estudando, eu quero aprender, quero trazer para vocês através de vídeo, para que possamos romper a barreira da discriminação, parar com isso. Nós hoje estamos num plano, num planeta, aonde nós estamos diretamente dentro de uma guerra. As pessoas estão pensando que a guerra, ela é feita somente de foguete, de armas, de tanques de guerra, de navio, de avião. Não, nós estamos dentro de uma guerra invisível, que se chama a guerra da informação. É uma guerra híbrida, é uma guerra de informações. A informação, através de vários canais, através de mídias, através da TV, ela atinge mais do que um canhão. E é muito rápido. Por isso que eu falo para as pessoas, tenham conhecimento das coisas, procurem a verdade, procurem ter conhecimento, esclareça a sua mente, a sua alma, o seu coração. Se alimente de coisas boas, vibre positivo. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos, irmãos, unir toda a nossa força, evangélico, católico, umbanda, espiritismo de Kardec, budismo, todo mundo, em uma só força, em uma só fé, que é Deus, que é Jesus, que é Nossa Mãe Santíssima. Não adianta a gente brigar agora. Não adianta separar, para ver quem é mais forte ou quem é mais fraco. O mal, ele está aí. O mal, ele está se mostrando a todos nós. E ele está mostrando para o que ele veio. Ele veio para destruir a família, para destruir os filhos, os nossos filhos, para destruir a religião, para destruir a nossa alma, o nosso espírito, para destruir a nossa vida. Se nós temos o discernimento que o mal existe, que o mal está aí para destruir, por que nós temos que separar, por que nós temos que dividir. Nesse momento, Jesus Cristo quer que todos os seus irmãos, Deus quer que todos os seus filhos, se unam, se unam, com um só propósito, vencer, vencer e vencer. Eu trouxe aqui o hino da Umbanda e eu vou tentar cantar para vocês, tá bom? É de coração. Vamos lá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplêndor É no reino de Oxalá Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos iluminar A Umbanda é paz e amor Um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Refletiu a luz divina Com todo o seu esplêndor É no reino de Oxalá Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos ilumina A Umbanda é paz e amor Um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Que Deus, que Jesus Nossa Mãe Santíssima Abençoe a cada um de nós Hoje A bandeira de Oxalá 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 Legenda Adriana Zanotto